E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Do centésimo, nonagésimo quarto dia de mandato. Hoje, nós protocolamos um projeto em relação às reuniões dos diversos conselhos municipais que acontecem e nós acabamos não tendo acesso porque não há uma publicidade, uma divulgação em redes sociais, nem nas redes oficiais da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal. Por isso, a ideia é fazer com que haja uma previsão legal por conta da transparência, da publicidade necessária para que tenhamos acesso a tudo que é tratado dentro dos conselhos municipais. Também hoje fizemos um requerimento em relação à parte ambiental. Às vezes, nós temos algumas indústrias que precisam ser fiscalizadas em relação ao despejo, até mesmo de produtos químicos nos rios. Por isso, precisamos que a Prefeitura fiscalize. do centésimo, nonagésimo quarto dia de mandato. E ainda vem muito mais pela frente. Até a próxima oportunidade.